Duas da manhã Mais um dia se passou e eu Não posso parar pra ser a hora Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Sentir o que a noite Vem com a vida Essa vida é tão igual Tanta gente alvaga no mesmo lugar Já não vejo mais sentido Onde essa esclava vai me levar Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Sentir o que a noite tem pra mudar Essa vida é tão igual Tanta gente alvaga no mesmo lugar Já não vejo mais sentido Onde essa esclava vai me levar Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Rompendo a madrugada Sentir o que a noite tem pra mudar Rompendo a madrugada Rompendo a madrugada